O que é isso? Eu subi os montes e provei do amor, mas puro das fontes, seus desejos eu fiz voar, feito mariposas livres no ar. Ah, maravilhoso amor, que faz tudo acontecer. Assim, nunca tem nada igual, o que se compare a você. Seu amor me tira do chão, me faz querer, me faz salvar, me faz sentir que eu sou capaz, me faz ter coisas que eu nunca fiz. Eu subi os montes e provei do amor, o mais puro da fonte. Seus desejos eu fiz voar, feito mariposas livres no ar. Ah, maravilhoso amor, que faz tudo acontecer. Seu amor me tira do chão, me faz querer, me faz amar, me faz sentir que eu sou capaz, me faz ter coisas que eu nunca fiz. Seu amor me tira do chão. Me faz querer, me faz sentir que eu sou capaz, me faz ter coisas que eu nunca fiz. Seu amor me tira do chão, me faz ter coisas que eu nunca fiz. Seu amor me tira do chão, me faz ter coisas que eu nunca fiz. Legenda Adriana Zanotto